Para todas as mina firmeza, para todos os lados da peste, vai começar mais uma, a Barra da Oeste. Pra cima, aqui atrás tem uma. Não vai aí, então vai lá do B, não decente, não grita, 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 não grita. Só lá do A a primeira vez, hein? Vou! 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 Vai! Quem vai ganhar o lado B ou será que é o lado A? Vai matar ou vai morrer? Me morrer ou vai matar! Quem vai ganhar o lado A ou será que é o lado B? Vai morrer ou vai matar? Vai matar! Vão! Vou! 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 Vou fazer meu corre, isso é o macho morre Nós sempre se ilumina, nós não vivemos de deboche Até porque a gente sabe fazer um moche E eu tô vestido hoje com as roupas de Jorge E com as armas dele aqui na minha mão Por isso pode brotar qualquer um tipo de dragão Que hoje eu tô pra degolar Demorou esse desaforo Se eu for pra caçar dragão Não uso ice, eu uso ouro Não usa ice, por isso que tá à toa O brilho no pescoço é o brilho da minha pessoa Ele mata dragão, tá fácil nesse fim Tá fácil matar dragão, impossível esses MC Entendeu? Eu sei que isso daqui é conexão Falou que é macho morre Enquanto essa canção, isso nem macho morre Aqui nessa batida É sobre quem rima, toca corações e as vidas Ei, mas como que vai salvar as vidas Sendo que hoje em dia todos são pensamentos suicidas, mano Por isso que eu chego aqui na batida Eu vim pra matar MCs em sonhos igual MC Eu não vim pra matar, desimprovisado Eu só vim educar a mente de um papelado Pois não vim pra matar, que a rima te descarta Eu não vim pra matar só pra botar minha cara de capa Pra botar sua cara tá pra demorou igual esporta Mas calma, ensine eles a ler livro e escrever cartas Não é não? Por isso mesmo que eu garanto a rima São bombas de músicas, mando cartas pra Hiroshima Também já escrevi, mas essa daqui é a questão Suas cartas pra Hiroshima não vão ser explosão Também escrevi cartas, só que essa rima é louca E o que sai da caneta é a mesma frase da minha boca Mesma frase da sua boca, mas no máximo respeito E cinco mim de silêncio faz só sair ela do meu peito Entendeu? Por isso mesmo, mano, esse é o momento Quem não tem boca pra falar se expressa com o pensamento Expressa com o pensamento, agora soube Mais quantos que te escutam, mais quantos que te ouvem É só com o pensamento, e agora cê é esparta Pois se você bota o seu peito, eu vim pra atacar a espada Muito bom, meu mano, porque agora é na momento Você sabe, né, meu mano, que eu coloco o sentimento Cê fala de esparta, é o coliseu aqui dentro Cê quer ganhar de nós, é melhor cê chamar trezentos Aê, porque hoje isso é um espetáculo De verdade, né, custa não ouvir seu oráculo No final das contas, agora até o final é trágico Diferença e faz show, eu faço espetáculo Não, o que cê faz é vergonha alheia Que cê acha que é bonito, mas é uma coisa bem feia É, cê falou que tem que ter trezentas pessoas Aqui tem trezentos, de você nem uma rima boa Então acho melhor, você já tá olhando Esparta, aqui, dos lados, eu tô espartando Esparta, quando eles gritam, eles falam Quando você rima, eles te mandam, é tomar no cu Vai se perder, seu rap deu defeito Tá ligado, mano, eu não vou fumar teu defeito Eu sei espartano, porque eu não foco no meu erro Tá achando ruim, a J, vai tomar um chute no peito Se quer me chutar, mas eu tô aqui na frente Se é bom pra falar, pra fazer, cê não é competente Cê foi me chutar, só que eu desviei De passear rasteira, eu que cê caiu, eu ganhei Você tá falando isso, mas vai embora Ovo no cu da galinha, vitória antes da hora Sabe por que? Mano, sua mente é com o CEDEX Não aluga, faz também, que aluguei logo o TRIFLEX E se eu tá alugando, se é a batalha das ruas Minha mente tá morando Cê falou da galinha, aí seu arrombado Batei a galinha, um mitola e fiz frangaçado Frangaçado, frangaçado, aqui no improvisado De verdade, né, a J, você vai ser depenado Cê tá lá de moradia, mas você não tem postura Minha casa, minha vida, minha vida, minha rua Mas você tá falando da coisa do que eu Seja que você é bom, seja que você perdeu Ele parece político, mandando essa ideia Com essa cara e esse grito e essa barba ou é o ENEOF? Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Sorry os caras Mata esse cara na leste Demora que os moleques já é pistaleiro Cê tá falando de calo como eu cheguei no terreiro Aqui cê não se arrista, entendeu que eu tô na pista Se eu cheguei no terreiro, os dois galos já abaixa a crista Cala, abaixa a crista, mas ele é o desperdício A gente abaixa a crista, o quilô é o sacrifício Dois galos no terreiro, aqui na disciplina São dois galos, a jota e quilô, porque desse lado tem a dupla da rima Não, cê tá arrancando de galo com a caralho Hoje cês vão descer com a vida pelo ralo Eles querem ser galo? Galo eles vão ser Eu e o quilô, nós fomos do KFC Vai tomar rio com ser a atitude É o KFC, então já volta para o fast food Sabe por que mano, você não aguenta rir Vai soltar os pitbull, olha a fuga das galinha Agora eu vim da ala, ele tá falando que é pitbull Vai tomar no cu, possuró de chuola Aê, cê tá ligado né mano, que agora eu já faço minha prece Se eu sou o próprio sacrifício Sem mim, Exu não desce Se você é Exu não desce, mas cê sabe que você prospera Só que aqui eu te tiro do eixo E eu aceito o eixo na minha terra Você sabe que isso é lhe insinua Eu sei que isso é pangu é que lua Lá no eixo tranca a rua, ele é tranca a rua E eu tranco a sua Já nós é o que abre mente Cê quer trampar a passagem Pois você não respeitou a gente Cê tranca a passagem, você tá de brincadeira Sou favelado, sou esquetício Eu vou te clipe a sua barreira Tô com passagem, o divano é demais, não vou faltar respeito Cala a boca, a jota de coisa que seu rap é agora Não foi bem feito, você quer a passagem? Agora na batida Toma então uma passagem Desça pra outra vida Desça pra outra vida, demorou que eu tô na fé É que hoje nós já tá escrevendo Amanhã nós psicografa igual Chico Xavier Aê, cê tá ligado né brother Aqui pra você, pra eu mandar logo freestyle Aê, é desse jeitão mesmo, cê tranca a rua Mas o menino é chave O menino quer ser chave Mas você sabe que é essa questão Você é chave, cê bate na trave Eu te encerro as sete chaves no caixão Ah, então agora cê sabe Que agora você é sapatife O AJQC skatista na cara do otário Eu vou mandar flip Ele mandou a mesma rema que eu Com outras palavras ali que cê melhor Cê não manda flip, cê pegou meu skate Só que cê caiu de você de até dó Olha pro Midolas, que cara de vacilão Que manda um rockwild com a cara Não corri não Ei, 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 ei Tá suave de verdade E você sabe é na destreza E não faço com intelect E tu não faço com a beleza Palabora essa vida Pra ganhar um round O desacreditado Super Atleta Tony Hawk O desacreditado